Oi meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa quinta-feira fazendo as nossas atividades com bastante atenção. Hoje é a nossa aula 23. Façam com bastante atenção a leitura do alfabeto e dos numerais. Crianças, isso é muito importante para todo o desenvolvimento das nossas atividades. Hoje nós vamos falar sobre os peixinhos, onde eles moram, existem peixinhos que vivem nos rios, outros que vivem nos aquários, que são os nossos animais de estimação. Então, para a gente começar, vamos ouvir uma musiquinha do peixinho? Vamos lá? Então, agora vamos pegar a apostila, explorar em atividades e abrir na página 123. 123. 1, 2, 3, desculpe. Vamos fazer a leitura do poema para depois poder ilustrá-lo, ou seja, para fazer um desenho sobre ele. Então, preste atenção. O rio, na minha casa era no rio, no meu mundo era o rio. Como os peixes, meus vizinhos, menino ribeirinho, não me sentia ali sozinho. Tinha um rio por companhia, o rio que sereno corria. Eu, os peixes e o rio. Então, vocês vão fazer aqui embaixo o desenho ilustrando esse poema que a Tia Andresa acabou de ler. Então, lembre-se, quais são os elementos que tem nesse poema, de quem que a Tia Andresa falou, quem são os personagens que tem e aonde se passa. Faça um desenho bem bonito e depois pode colorir. Vamos agora para a página 125. 1, 2, 5. Coloque seu nome e a data. Observe a imagem e crie, juntamente com a sua família que estiver te ajudando a fazer as atividades, uma conversa entre os peixinhos. Depois, vocês podem colar no quadro abaixo ou vocês podem fazer os desenhos para representar e apresentar a sua história. Lembre-se de vocês vão fazer isso brincando. Vocês podem dar nome para os peixinhos para os peixinhos, o que eles estão fazendo, como eles estão falando. Eles podem dizer um para o outro oi, olá. Aí, vai usando a sua criatividade. Ao terminar, vamos para a apostila, explorar para a casa. Por favor, abram na página 111, que é a 111. Coloque seu nome e a data. Vocês estão vendo que tem dois aquários aí, crianças? Um aquário é o maior e outro é o menor. O que a atividade vem pedindo? Que vocês desenhem dois peixes no aquário menor. Então, vamos lá. E nós vamos no aquário menor e desenhar um, dois peixinhos. E no aquário maior, nós vamos desenhar três peixinhos. Um, dois, três. Façam bem colorido para o aquário ficar bem bonito. E depois, vocês vão responder as seguintes questões. Quantos peixes há no aquário maior? Põe o número no primeiro quadradinho. Depois, quantos peixes há no aquário menor? E no último, quantos peixes tem nos dois aquários juntos? Então, vocês vão contar quantos tem juntos. Agora, nós vamos para o número cinco. Vamos contar os corações? Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, no desenho, temos cinco corações. Vamos para as atividades propostas. Coloque seu nome completo e a data. Façam com atenção o treino do número cinco. E depois, você só pode pintar cinco galinhas. Preste atenção. Somente cinco galinhas. Ao terminar, peça para a mamãe tirar uma foto e enviar para a tia Andresa. Um beijo no coração de cada um. E nos vemos amanhã. Até logo!